Hora de falar de matéria pura aqui no programa. E quando a gente fala em matéria pura, a gente fala em confiança, em profissionalismo. E eu tô aqui com a Sônia, que hoje trouxe a farmacêutica Jéssica conosco. Que coisa boa! Toda semana a gente tem uma aqui representando a matéria pura, não é, Sônia? Isso, com certeza. Então, hoje nós trouxemos a Jéssica pro pessoal conhecer. A Jéssica faz o atendimento tanto no balcão como pros prescritores, né? É, isso é tão importante a gente falar, porque pra quem não assistiu os outros programas, a matéria pura só tem farmacêuticos no seu balcão, não é, Sônia? Esse é o nosso diferencial. Isso dá muita confiança e muita segurança pra quem vai na matéria pura, não é? Isso, é justamente o que a gente quer, a confiança, que as pessoas tenham confiança na resposta que elas vão adquirir quando fizerem uma pergunta. Sim, tu pode perguntar pra qualquer um que vai estar capacitado e qualificado pra poder responder. Se aquela pessoa não está capacitada, ela vai chamar um outro farmacêutico da área pra poder responder direitinho. Exato, isso que é legal a troca, né? Como a gente tem oito farmacêuticas no total entre a loja de Porto Alegre e Carlos Barbosa, a gente acaba trocando muito, porque cada uma estuda mais uma área, né? Então... Tu tá cinco anos na matéria pura, né? Exatamente. Já faz um tempinho. E é bom essa equipe super formada, bem formada por ti, não é, Sônia? Olha, essa equipe, ela está fora de série, né? Nós estamos muito orgulhosos da equipe que estamos tendo agora. Me diz uma coisa. coisa, gurinhas. Hoje nós vamos falar da vitamina C, não é? E todo mundo especula sobre a vitamina C. Exato. Então, assim, como as perguntas, até vocês podem fazer as perguntas também, né? Que gostariam que a gente respondesse aqui no teu programa. A solicitação foi sobre a vitamina C. Se a vitamina C funciona, não funciona, como é que se usa, qual o melhor tipo. A Jéssica vai explicar pra vocês quais são as funções da vitamina C. Existem vários tipos de vitamina C, né? Vários tipos de vitamina C. Porque a vitamina C, na sua forma ativa, que é o ácido ácido ascórbico, ela se oxida muito fácil. Isso é uma reação em que ela, uma reação química que ocorre, em que ela perde a estabilidade, perde eficácia, né? Altera o aspecto e a cor do produto, até muitas vezes escurece, né? Muitas das comerciais escurecem, a pessoa não sabe o que que aconteceu, foi a reação de oxidação. Então, por isso, fizeram modificações na molécula da da vitamina C pra garantir a estabilidade, né? O bom funcionamento dela. Essa é a diferença, tá? Porque, por exemplo, existe a vitamina C pura, né? Essa é que é difícil de estabilizar e existe essas modificações na molécula. Então, tem muitos produtos no mercado que não são a vitamina C pura. Claro. São essas modificações da molécula pra poder ficar dois anos de prateleira. Diferente da nossa, que na manipulação, a gente consegue fazer o produto com a vitamina C pura. E quais são os benefícios da vitamina C? Ela melhora antioxidante do mercado. O que que é um antioxidante? Ele combate os radicais livres, que são os responsáveis pelo nosso envelhecimento. Então, esses radicais livres, eles degradam o colágeno, destroem o colágeno e a vitamina C destrói eles. Então, acaba... Tá. E essa que tu tens aí, ela é em forma de creme, de hidrágeas? Como é que ela se apresenta? Essa daqui é em forma de creme. Tá. É a vitamina C pura, né? Como a Sônia falou, de um lado vem a vitamina C pura e do outro lado um creme ativador. Então, a pessoa em casa, ela vai colocar de um lado um pump da vitamina C e do outro lado o creme ativador, vai misturar no dorso da mão e aplicar no rosto, colo e pescoço diariamente. De manhã e de noite ou uma vez por dia? Pode ser duas, pode ser duas vezes por dia. Tanto faz de dia ou a noite, porque ela não é fotossensibilizante, né? Então, se por exemplo, se for do dia, ela vai passar no rosto, depois ela aplica o filtro solar. Perfeito. À noite também dá pra aplicar antes de dormir, sem problema nenhum, né? E quais são as vantagens? A vantagem é o seguinte, ela retarda o aparecimento de Huber. Claro. Ela fortalece o nosso colágeno, porque ela faz parte da produção do colágeno, então melhora tanto o colágeno como a elastina. Uniformiza o tom da pele, diminui as manchas, proporciona um vício na pele também, deixa a pele bonita, né? Realmente é um produto muito bom. E dá pra usar ele como preventivo ou só quando já tem... Preventivo. Preventivo. Vitamina C tem que fazer parte do skincare, da rotina de skincare de todo mundo. É um produto indispensável. Maravilhosa. Nessa rotina. E essa é importante dizer que a vitamina C é 20%. Então, ela tá numa concentração alta, super boa, vem numa quantidade, vem 40 gramas aqui, então é uma quantidade bem boa de produto. O que é muito bom é que a gente tem essas explicações das mulheres que são, não é, super bem embasadas, não é? Porque vocês têm conhecimento e eu, na minha concepção, a farmácia de manipulação, a gente tem que ter muita confiança no que tá pedindo, pra saber a origem, pra ouvir todas essas explicações e sair segura, não é? É, e qualquer dúvida, mesmo que a pessoa consuma outro tipo de vitamina C, ela pode ir lá conversar com a gente, a gente explica direitinho dos efeitos realmente, se aquela funciona ou não, né? Claro. Matéria pura é maravilhosa, né? Luiz, super obrigada por hoje. Imagina. Semana que vem mais matéria pura pra vocês, mas quem quiser conhecer, dá uma chegadinha na matéria pura ali na Cristóvão Colombo, quase esquina com a doutor Chimote. Não é certinho, né, certinho, né, certinho, né, certinho, né, ou então, telefona pra lá, que com certeza sempre vai ter uma farmacêutica lá pra atender vocês.